Respondendo mais perguntas para vocês no dia de hoje, é uma coisa bem simples, pessoas me perguntando por que devemos fazer o teste do pH, saber como é que está o pH do corpo. É bem simples, olha só, o pH do corpo determina se você está ácido ou se está alcalino. Se o corpo está alcalino, o seu corpo está retendo oxigênio, que é a fonte da vida. Se o seu corpo está ácido, ele não está retendo oxigênio. E lembre-se de uma coisa, só uma coisa vive dentro do ser humano sem oxigênio, só uma, é o câncer. Tudo precisa de oxigênio, ele não precisa. Então a minha recomendação, dê sempre uma olhadazinha no seu pH, sempre que puder, porque tudo que é médico deveria fazer isso com o paciente. Vê o pH do paciente, porque se o paciente está com câncer e o corpo dele está alcalino, é fácil curar o paciente, porque o corpo está retendo a fonte da vida que é o oxigênio. Se o corpo do paciente está ácido, o corpo não está retendo oxigênio. Já fica mais difícil uma cura. Então a minha sugestão para você é, sempre que puder, checa o seu pH. Mas não fica preocupado, se o seu pH está baixo não, sabe por quê? Se você tomou um café preto, ok? Nas próximas 5, 6 horas, o seu pH pelo menos perde um quarto de ponto, sabia disso? Mas a pessoa não sabe desse detalhe. Eu fiz muitas experiências até mesmo comigo, para saber o que o efeito do café tem. Não quer dizer que você não pode tomar o café, por favor. Não esquente a cabeça com isso, porque o seu pH vai voltar ao normal. Mas você perde um quarto por cento do seu valor do pH. Eles dizem que 7 é o ideal, é considerado o neutro, ok? Mas tudo depende do metabolismo de cada pessoa. Se você, o seu pH está 6, 6.5, 6.25, não fique com medo. Não fique colocando minhoca na sua cabeça, porque de repente esse é o seu metabolismo. O seu metabolismo, de repente, não precisa que ele chegue a 7. Ele mantém seu fluxo de oxigênio com um pouco menos. Abaixo de 6 é que o negócio já fica mais difícil, ok? Eu garanto a vocês isso, não esquente a cabeça, porque o meu pH nunca chegou a 7. O máximo que ele chegou é 6.75, 6.75. E eu estou saudável. Então não esquenta a cabeça com isso, não coloque minhoca na cabeça se o seu pH está baixo. Para uma recomendação, na realidade, para que você aumente o seu pH, por incrível que pareça, uma colherzinha de cafezinho de bicarbonato de sódio com água duas vezes por dia, vai jogar o seu pH lá para cima, ok? Então fica ligado aqui na Faca Saúde, que esse tipo de informação eu passo para vocês.